O Atitude BR está de volta! E agora, nós vamos tratar de outro aspecto que envolve a exportação, a diferença cultural e da legislação entre os países. Será que a Salton e a Cipolati precisaram adaptar os seus produtos ao comportamento do consumidor local? E a legislação? Vamos ver! A gente falou que o cliente externo é diferente do brasileiro, ele tem mais exigências, principalmente no mercado que a gente atua, principalmente os europeus, eles têm uma grande exigência por vinho, porque eles têm uma cultura de beber vinho sempre. A gente precisa levar em consideração o gosto do consumidor, tem gente que países preferem vinhos tintos, outros brancos, espumantes, secos ou suaves. Então, o produto certo para o país correto é essencial. O segundo ponto é a legislação. É muito difícil você se adequar, você tem que ter muita atenção ao que você vai levar e como você vai levar. Se a adaptação dos rótulos tem que ser 100% inglesa, ou se você só põe um contra rótulo. Você exportar, sem dúvida, você valoriza o seu produto. Ele passa a ser conhecido fora do Brasil, mas ele passa também a figurar em novos concursos, concursos internacionais, tanto para os produtos serem validados no exterior, mas também quanto aqui no Brasil. Porque a hora que você recebe uma medalha de ouro em Bruxelas, uma medalha de ouro no concurso mundial da França de espumantes, são todos prêmios que valorizam e certificam o consumidor, tanto brasileiro quanto o estrangeiro, na qualidade dos produtos. Então, a gente tem preconceito aqui no nosso país, mas as pessoas ficam realmente surpresas e felizes quando elas degustam os produtos, os vinhos e espumantes brasileiros. E é sempre aquela mesma exclamação, eu nem sabia que o Brasil produzia vinho, mas eles não se arrependem e gostam muito do que eles degustam. Para me adequar aos clientes externos, na verdade, eu tive que pesquisar e estudar os costumes locais, regionais. Por exemplo, na Argentina, eles têm o dia de reis, que é importante. Então, por exemplo, além da poltrona, do trono do Papai Noel, tem que ter o trono dos três reis magos. No México, depois do Natal, o Papai Noel sai, não pode ter mais a figura do Papai Noel, o mais importante é o dia dos reis. Tanto que eles não trocam o presente no dia do Natal, e sim no dia de reis, no dia 6 de janeiro. Mas a outra coisa é sempre a pessoa, quando ela vem escolher a decoração aqui no nosso showroom, aquela coisa assim do sonho, a expectativa, na verdade, é muito parecida. A diferença é realmente cultural. Hoje em dia a gente é referência, né? Referência mundial de decoração de Natal. Onde quer que você vá, nós frequentamos feiras, voltadas para o mercado de decoração, todo mundo conhece a cipolate, porque ninguém realmente tem esse tipo de produto.